MÚSICA 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 A CIDADE NOVA 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 Que estranho Quem é o senhor? O senhor é o senhor? O senhor? Eu não vou falar isso. Os meus senhores, eu vou falar com os professores. O que é que o senhor é a melhor? A melhor pessoa é a melhor pessoa? Você pode falar com essa história? Você também vai falar com essa história? E você não vai falar com essa história? Eu não vou falar com essa história. mera aqui em quem chaleja os facilita nos notamos com o ardoa cura mas o zerfim o resultado não consegui mas hoje na gente em burda que tá alito de hoje e combate e o topo com as colou cansetes da sua vida já acho meu rodado é moderna ser uma 오a que você quer aqui mano toda a minha mãe que ébelos torynı a sua manhã subeu de AA mas eu posso querer abir como dizem que você e você viu, você vê que esse território é curto ou não existe outra palavra? agora temos que trabalhar em iranos milhares e nós temos que ajudar a trabalhar em iranos milhares aqui nos temos que trabalhar em Irani em Afeganistão, em Pakistan, em próximos países agora precisamos fazer esse território agora precisamos usar os territórios agora temos que fazer um território geralmente é um território A primeira história é a história onde nós temos que antes de nos anos 2000, sobre as a ser que, nesses anos.. a história em Stephen's.. é que.. a história da história do século sobre a história do século. O livro é o nome do século. o que a gente dizia, a gente dizia, a gente dizia, a gente dizia, o que está dizendo, é que dizia, e dizia, dizia, dizia e dizia. Porque esse tipo de sombra, a gente vai nos dar o ouvido e cantar, certo? Agora, eu disse, a gente tem um trabalho de hoje, para a gente não sabe se não conhecem, a gente tem um trabalho de hoje no dia, você tem um trabalho de hoje no dia, Como você gostou? Eu estou aqui para o 2º ano de música e artes de música. Eu tenho que dar uma música para fazer isso. Eu sou o que é o Márkêmalo Avlat, como é o Márkêz? Eu sou o Márkêmalo Avlat, como é o Márkêz? Quem é o Márkêz? Quem é o Márkê? Quem é o Márkê? Quem é o Márkê? Eu sou o Márkê, Yusufo, Echê, Devanov, Sazan da equipe, e a equipe do Márkê. Mas saque eu que agradeço a todos os professores E em vez de nos comentários de que todos os professores Eles nos acompanham de os dias de vida Sempre nos tornaram um tempo Agora vamos começar a falar com a língua Porque nós tínhamos discussão hoje Hoje vamos ter uma conversa química Agora vamos falar com a língua A língua, agora vamos falar com a língua Eu acho que agora vamos fazer a língua Agora vamos abrir a língua Assim aqui nós temos que fazer uma língua Vamos dizer que vocês estão falando Vamos ver, vamos ver Vamos ver o tempo? Será que o tempo está acontecendo agora? No, não é o tempo está. Não está hoje agora, porque eu estou acontecendo. Eu estou fazendo qualquer coisa, só pela chamar para vocês. Malgramente, eu deveria fazer these coisas. Vocês estão fazendo isso aqui. Vocês estão fazendo isso aqui? A mãe também tem isso de fazer Rádio Rádio. Eles fizeram um grande recebo aqui. Mourad Beikharang, Yusuf Aigã-mız, e, 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 A voz daíra... É que... Gap, 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 gap. Agora, no iran daíra, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigada, obrigada, obrigada. Agora, Jusufu aqui, vamos falar sobre os seus amigos, e vamos conversar com os seus amigos. Obrigado. Vamos ver aqui. Jusufu está aqui. Jusufu está aqui com seus amigos. Então, eu agradeço a eles. Eles me ajudaram a darbuka. Isso é daul, certo? Isso é darbuka. Não é? É darbuka. Sim. Mas meus amigos são darbuka. Isso é a sua música. Como você faz o seu pecado? Isso é a ser 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 a ser. A ser 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 a ser, certo? Não é? Isso é a ser a ser a ser a ser. Você falou de sombra que você levou, né? Isso é a ser 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 prada. Agora, vamos falar sobre isso. Quando ta primeira vez tem querir, pensar em torres do mar. Seгрar os dois e mais de mais de mais de mais eles filmes. Sim. Moçad, é muito bonita. O que é que eu posso falar com seus atos em jogos de NBA? Mas eu não posso falar nada sobre energia de com os rúbats. Hoje, uma reunião de cursa. Amém, o que eu posso ver com a rúbats de rúbats de rúba? Sim. Boa, o que eu gostei do rúbats de rúbats de rúbats. Agora vamos a falar sobre isso. Como você vai falar sobre esses dois? Como você vai falar sobre isso? Ou como você vai falar sobre essa coisa? E nós vamos falar sobre essa música. Vamos para a nossa música. Vamos falar sobre essa música. Isso é um jogo de cinho. Um jogo de cinho. Um jogo de cinho. Um jogo de cinho, né? Um jogo de cinho. Eu espero que vocês tenham gostado. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 São Árcã é Bukharada? Sim, São Árcã é Bukharada. Você é uma oportunidade aqui? Sim, você é uma oportunidade. Mas este é o Azacrã. Este é o Azacrã. Este é o Azacrã, este é o Azacrã. Este é o Azacrã, este é o Azacrã, o Azacrã. Este é o Azacrã. Este é a Gruzinha. Este é o Azacrã que está ao Samarkand. A sua parte é a parte de cima. Isso aí é o Avar. Quando a gente vai ver, a gente vai dar a parte de cima. Vamos ver a parte do que você vai fazer. O que você vê? Marquem. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo 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 A primeira vez, essa é a casa. Numa, esse é a casa. Não é a casa. A casa. A casa, a casa. Não é uma casa. Não é uma casa. Nós vamos morrer. Não é uma casa. Não é uma casa. A casa, por isso que você não tem. É uma casa. O que você disse. Nós vamos morrer. Obrigado Obrigado A apresentação de Kairaq A composição A tradução de Kairaq A tradução de Kairaq A tradução de Kairaq Obrigado A tradução de Kairaq Legenda por Sônia Ruberti 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 Não tem a diferença. Então, eu não sei o que a gente sabe. Gassur Bik, vocês vão me dar uma ideia. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Jou mais um encontro para uma época e um pouco maior. Tem 1-2! Abukhava é 12-15! Então, no dia 10 de março, nós comenta-se os que nós professamos do próximo dia, e que nós participamos na nossa região 13, 16 ¾. Ok, então, agora eu sou o Abukhava. Então, agora eu sou o Abukhava. Então, agora eu sou o Abukhava. Também gostaria dele, que é muito importante como dinamoração sua em todos os amigos, para falar uma semana e usar os livros, Dê-me aqui, qual é o que 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 é? Dê-me aqui, qual é o que é? Dê-me aqui, qual é o que é o que é? Dê-me aqui, qual é o que é? Dê-me aqui, qual é? Dê-me aqui, qual é? Dê-me aqui. E aí 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 E aí